Mas na conta camaradas com franqueza, esse ano-lhe, não contente mais, não contente companheiro na boia. Camaradas, professores, talvez alguns pudem comar, e que não dessem contribuição para divertir a terra. Quem puder lá, é que não tem nada ainda de uma luta, nem de uma vida, nem de uma partida. E que são, os tiros de adversário inteira.